Game XP, qual a Camilota XP? Oh, azul! Aí, ó, só, ó, só, tirou onda. E aí? Tudo bem? Como foi? Vou começar fazendo a pergunta que eu faço pra todo mundo que vem aqui passear, conversar com a gente aqui no nosso estúdio. Você conseguiu curtir alguma coisa, conseguiu ver alguma coisa, ou ficou só no trampo pesado aqui nos palcos? É, assim, até que esse ano tá mais tranquilo pra mim. Eu participei do palco ontem, principal, jogando League of Legends. Pessoal lá, challenge, perdi. Mas é a vida, acontece. A gente já aceitou que o universo, de vez em quando, ele gosta de dar oportunidade pros inimigos. E foi isso, assim, eu não consegui aproveitar amanhã eu vou começar a criar conteúdo pro meu canal, que eu também tenho meu conteúdo pro meu canal. Nada mais justo, né? Tem que chegar, começando a gravar, a gente grava coisa best. Mas tô mais conhecendo as coisas aos poucos, cara. Tipo, literalmente, faço uma coisinha aqui e aí eu vou lá, ah, legal, maneiro. E como é que foi lá o desafio do Legends of League of Legends com o pessoal? Cara, foi genial, assim, eu fiquei meio decepcionada com o pessoal que veio, porque, assim, o Cheve, vocês conhecem o Cheve? Sim, ele teve aqui ontem. Ah, então, esse garoto aí falou que tava challenge na conta dele lá do NA. Falou que tava challenge a carregar. Foi pros Estados Unidos. O garoto pegou um Zed, ele passou um sufoco, que você não tá entendendo. E a gente teve que carregar ele nas costas. É tipo isso. Você sabe, né? Essa vida de ex, ex-proplay, o cara começa a dar aquela... Nem pôr no CS, velho. O Marlon Alzinho tá pesado. Começa a dar aquela falhada, né? Tá branco, tão pesadíssimo. A gente sofreu gameplay na live aqui também, então, todo mundo passando vergonha aqui em geral. A gente vem pra passar vergonha só. As pessoas acham que só porque a gente trabalha com jogo, que a gente é incrível no jogo. Não, não é verdade. Não é. Nem sempre é isso. A gente passa mico, é só isso que a gente passa. Exato, porque as pessoas acham que a gente vai mandar bem, mas a gente não manda e dobra o mico. É, exatamente. É sempre assim. Tem uma expectativa em cima. É. E muitas vezes os caras acham que a gente é bom, tipo, pegou o jogo há cinco minutos. Você não joga o jogo tem um ano, aí você pega ele, tipo o Homem-Aranha agora, que a gente sofreu aqui, o gaveto. Eu acho que a gente pode até enaltecer o gaveto dele ter conseguido jogar o jogo tão bem como ele jogou. Porque ele falou que não jogava tem seis meses. Ele pegou em 15 minutos e ele conseguiu. O gaveto tá sem vida, amor. Ele acabou de ter filho, ele não consegue fazer nada. Eita. Ele não consegue fazer nada. Tem um agravante aí. Não, tem um agravante muito aqui, entendeu? Eu não sei nem se ele tá conseguindo trabalhar direito. A vida em família. Eu tô esperando um vídeo que eu gravei com ele. Olha só, gaveta, você tá me devendo um vídeo. Você invocou ele aí. Tá me devendo um vídeo. Que covardia falar de mim quando eu não tô aqui, né? Ah, meu querido. Eu tava te enaltecendo, eu tava falando que você tava jogando bem. Camilota vai fazer vários vídeos comigo ainda. Você vai ser protagonista de uma série que eu tô fazendo. Olha aí. Nossa, que spoiler é esse? Gente, é o casting ao vivo aqui. Adoro. É isso aí. Agora você vai ter que se virar no jogo que eu aprendi em 15 minutos. Se ferra aí. E agora, hein? Não! Não vim pra isso não, gente. Pelo amor de Deus, já chegou no meu canal. Você aceita o desafio? Você quer, não quer? O quê? Homem-Aranha? É. Tá louco, gente. Tá maluco. Se você me der pra mim, passou vergonha, quer que eu passe vergonha também? Me respeite. Agora, eu queria perguntar um pouquinho pra você sobre como é que tá o trampo com o LOL. Eita. A gente teve aí o circuito desafiante, pombando, sempre crescendo, sei lá, 4, 5 temporadas pra cá. Isso. E ganhou um corpo, assim. Acho que as pessoas estão deixando de enxergar o circuitão, já deixaram de enxergar o circuitão como só a série B do LOLzinho e passam a enxergar como um torneio de LOL mesmo, com vida própria, com caras próprias. Como é que você vê essa ascensão do circuitão aí nas últimas temporadas? Ai, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. É muito prazeroso fazer parte dessa história. Eu entrei no circuito desafiante e ele era uma série B nada conhecida, entende? Tipo, ninguém sabia que existia o circuito desafiante. Só sabiam que existia a série A do CBLOL. E eu acho que foi exatamente isso que você falou, a gente foi criando um vínculo com o público, o público começou a se acostumar com a nossa cara, começou a querer ver a gente. Assim, o Flamengo entrou no esporte eletrônico. Foi um grande boom, foi um grande peso. Fez muita diferença. Mas a gente acabou conseguindo conquistar esse público do Flamengo que veio e colocou uma força muito na gente. Tanto que, ano passado, a última empresa que estava com o circuito desafiante faliu, que era onde eu trabalhava aqui no Rio, e o circuito ficou sem dono, ficou sem casa. Acabou que a gente ficou pensando, cara, estamos ferrados, vamos estar desempregados agora, gente, ferrou. Mas, assim, teve gente fazendo a baixa assinado pra Riot, gente. A gente não tinha noção do tamanho da quantidade de gente que gostava do nosso trabalho. E depois dali que a gente viu que o circuito desafiante tinha um nome que ele era, por causa da gente, por causa do público que já assistia, sabe? Não necessariamente é um time que tem que estar lá pra ter aquela galera. A galera tá lá pela gente também, sabe? Pelo conteúdo. E, pô, foi também um trampo ali, vocês afiados ali, você, o Gruntaro, o Colossimus. Deu certo, né? Foi um grupo ali que deu certo. Que acho que tem muito a ver, assim, o torneio... Óbvio, os times fazem toda a diferença, o time que tá no torneio. Mas também faz muita diferença quem tá lá, os casters, os apresentadores. Como é que é essa dinâmica de você fazer um torneio de esportes, de você tá ao vivo, sempre ali, reagindo, comentando, pegando os resultados momento a momento? Como é que é fazer esse trabalho toda semana? É bem complexo, assim. As pessoas acham que é muito tranquilo, mas é uma rotina meio louca. Porque uma semana, você, pessoa física, tá bem e a outra, você tá gripado. Você é um ser humano, então... Mas você tem que demonstrar na transmissão que você tá bem. E, por sinal, faz um mês, mais ou menos, eu tive uma crise de infecção urinária. Nossa! É. No dia do circuito desafiante. Horrível, gente. Eu não dedico isso nem pro meu pior inimigo. Porque foi uma... Nossa, foi horroroso. E eu cheguei a chorar. E o pessoal não vai apresentar. Eu falei, não, vocês vão deixar eu apresentar. Porque eu nunca, nunca faltei circuito desafiante. E não vai ser agora, por causa de infecção urinária, que eu vou deixar te apresentar. E eu fui. E foi uma das melhores apresentações desse split. Eu fiquei chateadíssima. Foi lá e venceu. Eu me senti super bem, sabe? Eu apresentei muito bem. Sei lá, quando você bate uma carga emocional. Sumiu, né? Sumiu do tudo. Muito louco, muito louco. Aí, no momento, você pisa pra fora do palco. Exato, exato. Mas, assim, falando dos meninos, eu tenho um carinho de amizade com eles dois, o Gruntai Ecolósimos. Que a gente foi criando um vínculo, uma sintonia. A gente tem uma química muito boa de câmera, sabe? A gente não fica os três juntos na câmera. Mas, quando a gente faz essa passagem, sei lá, é incrível. E hoje entrou o Dudu como analista e a Taiga também. Somos cinco, hoje em dia. Ou seja, cresceu a família. É, cresceu a família. Tá gravando. Coisa legal. Conta pra mim um pouquinho agora também como a sua carreira como streamer, como youtuber. Obviamente, muito calcada no LOL, até pelo público. Como é que foi começar esse trabalho? Você começou isso depois de virar apresentadora? Ou você já era youtuber e depois virou apresentadora? Não, eu sou atriz. Eu comecei como atriz e eu fiz um teste, passei como apresentadora, entrei como apresentadora do Circuito Desafiante. E logo em seguida, eu falei, cara, já tô aqui, né? Por que não streamar? Porque eu já fazia isso pra última empresa e criei meu próprio canal, criei meu canal no YouTube, criei meu canal da stream e comecei a me apaixonar pelo que eu fazia. E era algo, assim, super natural, sabe? Eu não forçava ter que fazer stream. E no começo, é bem punk, né? Tu começa com cinco pessoas te assistindo. Tu começa com duas, tua mãe, tu te liga lá. É, a gente aqui, ó. Tu mesmo, abre a stream. É a gente aqui no Twitch, com 40 pessoas. É isso aí. Gente, eu comecei com cinco pessoas e, assim, eu dava toda a minha dedicação mental pra aquelas cinco pessoas. Vamos ficar aqui comigo, vamos bater um papo, entendeu? Vamos jogar uma gameplay e é isso. Eu passei muito tempo assim. E fui construindo, ainda tô construindo, ainda me sinto muito pequena em questão de streamer. Mas, assim, o meu foco hoje é construir a carreira em cima de Camilota XP, sabe? Esse personagem, apresentadora. Exatamente. Cara, eu vou te falar, é muito legal você falar isso, o personagem. Tipo, a Camila XP sou eu, sabe? Tipo, não, sou eu, velho. Não tem muito. Não é o personagem montado. Não, eu cheguei a pensar muito nessa possibilidade de pensar no personagem. Uma coisa eu posso falar. Camila, Camilota XP, apresentadora, Camilota XP, streamer, são duas pessoas diferentes. Porque eu preciso me portar de uma forma diferente pro público, porque o Serco Desafiante leva um entretenimento e um conteúdo de uma forma mais séria, um pouquinho mais séria. Eu tenho o meu Camilota de vez em quando, porque eu tenho a minha leitura de Twitch, eu dou as minhas loucuras, mas, na maioria das vezes, eu tô um pouco mais centrada. Eu tenho que passar a informação pro público que tá assistindo. Mas, Camilota XP sou eu, cara. As pessoas daqui mesmo falam, meu, dessa garota retardada do jeito que ela faz na stream. Mas eu quero, eu não sou eu mesmo. Tudo assurto. É tipo isso. E, vem cá, depois, assim, a gente sabe que quando a gente trabalha com videogame, as vezes a última coisa que a gente quer é ver o videogame. Depois que a gente sai do trabalho. Meu amigo, eu pensava que as pessoas... Ai, eu quero muito falar sobre isso com a sociedade, entendeu? Gente, a gente vive esse negócio. Quando eu não quero, eu quero estar na praia comendo sorvete, brother. Não é que eu não gosto do jogo. Eu ouvi isso. Ai, meu, nem sei o que você fala. Quando você não gosta do jogo, né? Não é que eu não gosto, sabe? Quando eu não tô fazendo nada, eu quero fazer nada. É tipo, eu não quero jogar. É porque eu amo já o que eu faço. Muito, muito. Vocês não têm noção. Mas, na hora que eu tenho nada pra fazer, eu quero dormir. Eu quero ver um filme. Eu quero, sei lá, ir pra praia, olhar pro mar, sabe? Olhar pro céu. Tem outras coisas. Não sei, jogo. Eu também tento passar essa mensagem pro meu público, sabe? Eu ia perguntar se você gostava de jogar alguma coisa no seu tempo livre. Mas, acho que você já respondeu. Não. Não, exatamente isso. Não, é o que acontece. Eu até jogo. O que acontece? TFT. Já ouvi falar no TFT? Já. A gente faz TEDx, sim. Eu tô viciada. É porque o que acontece? Quando eu penso, ah, vou jogar alguma coisa. Eu abro live. Então, eu tô sempre on. É tipo isso. Se eu não tô apresentando, se eu não tô fazendo alguma coisa, eu tô online, fazendo live no Facebook. Mas, quando entrou o TFT na minha vida, amor, eu tô jogando offline. Eu concordo, eu afirmo pra sociedade brasileira que eu não estou centrada no meu destino de vida, que era não jogar quando eu estiver offline. Mas, eu tô jogando TFT. Tá desgraça. A gente tem essa discussão na redação de vez em quando, né? A gente faz as coisas porque precisa, depois a gente quer jogar alguma coisa e não dá tempo. Não dá tempo, exatamente. A gente vive trabalhando, gente. Mas, acaba que quando a gente tá na diversão, a gente pensa no trabalho. Eu vou viajar agora, em outubro. Tipo, minha primeira viagem desde os meus 16 anos que eu trabalho como atriz. Eu nunca tive férias. Atriz tem férias desde quando? Apresentador tem férias desde quando? Eu já ouvi de empresa falando... Ah, eu... Nossa, não vou nem falar. Mas, enfim, olhou pra minha cara, tu vai querer férias? Ah, beleza, não precisa não. Só tem você como apresentadora. Você não pode ter a férias, meu amor. Vamos seguir daqui. Beleza, eu vou fazer o quê? Eu vou ser demitida? Não. Mas, enfim, hoje em dia, hoje eu tenho férias. Vou entrar em férias em outubro. Ah, que beleza. Mas vou gravar conteúdo pro meu canal. Oh, maravilhosa. Que férias incríveis. Maravilha. A gente vai... Falando em férias, a gente vai deixar você descansar agora. Oh, meu Deus. Obrigada. A gente queria agradecer que você veio aqui pra ter um papo com a gente. Foi um prazer, gente. Foi um prazer.